Foder é lei humana. E lei divina? Fode um homem no lar ou na cabina. Ah, eu sou o tio Cavaço. Pornografia. Fala de uma coisa que aqui no Brasil a gente gosta e pratica muito. Sexo! Fale! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal